Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar os produtos que eu comprei da linha Mari Saad Eu tava louco nos blushes, o blush cremoso que ela lançou recentemente O delineador que eu comprei, o lilás Então, já estou aqui com a minha pré-maquiagem, então bora começar esse vídeo Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E comenta aqui embaixo qual é o seu produto favorito da Mari Saad Vocês notaram que estamos de cenário novo? Olha, um Rzinho, uma camerinha, livrinhos, olha, tamo muito chique Me conta aí se vocês gostaram desse cenário Tô tentando adaptar, já tinha falado isso pra vocês, né? Quem me segue o Instagram já sabe Eu tava usando o tecido atrás, mas aí eu acho que fica um pouco frio Eu tava usando realmente porque o fundo aqui com as bolsas não tava legal Então agora estamos aí trabalhando num cenário diferente Vamos ver se vai dar certo Bom, Mari Saad, pra quem não sabe, é uma maquiadora, criadora de conteúdo, influencer, youtuber Acho que ela não tá tanto mais no YouTube, se eu não me engano Mas a Mari, se eu não me engano, ela começou no YouTube falando sobre maquiagem, cresceu, estourou É uma das minhas referências, assim, em relação à maquiagem E ela lançou uma coleção com a Oceane E desde então ela veio, assim, um lançamento atrás do outro Tá tipo Bruna Tavares A gente tá conseguindo, assim, acompanhar o que eu já tinha dela Esponjinha A minha tá até suja porque eu acabei de usar Eu amo essa esponja Eu acho que é uma das melhores no mercado Amo de verdade Sempre que acaba uma, eu compro outra Então amo a esponjinha Eu tenho as duas paletas Tanto a Nine quanto a Travel A Nine As duas, inclusive, tem vídeo aqui no canal Vou deixar linkado aqui embaixo e aqui em cima pra vocês Irem lá assistir e ouvir a minha opinião em relação às paletas Essa daqui é a Nine Shades Pra mim é a paleta mais versátil Porque ela tem várias cores É pra você usar como iluminador, como blush, como contorno Fora que essas cores aqui todo mundo consegue usar, fazer vários, vários makes E a Travel também, maravilhosa Que tem cores lindas e incríveis E eu acho que uma complementa a outra Além dessas duas A Mari também tem essa daqui Que é bem mais carnavalesca Chama Let It Shine Carnavalesca no sentido de cor mesmo Porque, olha, são cores que brilham bastante Sabe? Esse aqui é uma cor meio azul, meio roxo É lindo E são cores... É uma paleta shine mesmo, sabe? Assim, de brilho É uma paleta de sombra cintilante Então, é bem legal Enfim, são essas três as paletas Essa aqui não é minha Essa aqui é da loja Então, se você quiser comprar Vou deixar o link aqui embaixo Pra você comprar essa paletinha da Mari Sade Bom, depois dessas paletas maravilhosas Não sei se é essa a ordem, tá, gente? Porque ela já lançou vários produtos E eu tô mostrando os produtos que eu tenho Ela lançou sombra líquida Essa aqui que eu tenho é citrine Mas ela tem várias outras cores E, assim, eu gostei bastante É um trem que brilha pra caramba E ela lançou vários blushes Gente, blush é literalmente a cara da Mariana, né? Ela sempre tá com blush Chinelada na cara Bem a cara dela, assim Então eu achei bem maravilhoso Quando ela lançou o blush Porque realmente, assim É a marca registrada da Mari, sabe? Eu comprei esse First to Love Porque eu queria, assim Tava precisando de um blush mais Mais pêssego Igual é esse Sem brilho Que eu já tenho outros com brilho Então é um blush opaco E eu acho que é bem cara de bonita, assim Comprei a paletinha Ela lançou vários, vários iluminadores Eu comprei esse aqui Que é uma paleta For Glow Que vem quatro cores de iluminador É Obsessed Soft Gold Golden Hour E Sugar Glow E eu tava precisando de uma paleta E eu achei o tamanho bem bom, na verdade Das paletas, sabe? Assim, tava super necessaire Amei E comprei os últimos lançamentos Comprei esse blush aqui Que é o Barry Kiss Cor bem bonita Que eu não tenho Tipo, eu não tenho nada parecido E comprei o Eyeliner Pen Caneta delineadora Violet Ah, não sei como é que fala Violeta Ai Mas é uma caneta delineadora Na cor violeta Bom, queria falar sobre Embalagem Se vocês forem parar Pra olhar O design As cores É sempre a mesma O que eu acho incrível Eu como publicitária Acho maravilhoso Porque é bem a identidade Da Mari, sabe? É a identidade visual dela É sempre a cara dela Ó, tanto a paleta Né? Esse vinho e tudo mais É porque a manhã tá bem usada Tá bem desgastada Assim, né? Porque quando a gente Passa a mão em base Pega no produto Enfim É... Sempre tem esse Esse tipo de Abertura, sabe? Ó O do O do negócio também, ó Tá vendo? Então eu acho Incrível Porque ela segue A identidade dela É a cara dela, sabe? É vinho, então É a mesma cor Da esponjinha também Então você bate o olho E você sabe Que é da Mari Saad O que eu acho Isso super legal E eu tô achando Assim, as embalagens Bem... Bem de rica mesmo Sabe? Coisa chique Tipo Dior Essa caneta delineadora Eu fiquei apaixonada Eu fiquei apaixonada Porque eu achei De uma chiqueza, sabe? É bem aqui tá a cor É... A mesma coisa Do blush Stick Muito chique Aqui tá escrito Blush Stick Aqui tá o nome dela E aqui tá a cor Que também não perde nada Pra... Pra sombra líquida Que é transparente Você consegue ver Qual é a cor Então eu gosto bastante É... Das embalagens Dos produtos da Mari Eu acho que a Oceana Acertou em cheio Os produtos são bons Eu vou testar esse aqui agora Que eu nunca usei Vai ser a primeira vez Que eu vou testar os blushes E a paleta de iluminador E a caneta delineadora Mas as paletas de sombra Esponjinha São produtos que Eu gosto bastante É... Vale a pena O investimento Bom Achei que estava gravando Não estava Acabei de passar O blush First Love Eu achei maravilhoso Que tem um espelhinho Então você pode colocar na bolsa E ir retocando Não precisa levar um espelho Achei maravilhoso E olha essa cor Bem cor de... Acordei assim Carinha de saúde Ele é um blush opaco Então dá pra você trazer O iluminador por cima Eu achei maravilhoso Pigmentado Então toma cuidado Pra não levar uma chinelada na cara Mas... Curti Aí eu achei que tão bonitinho Ó Dá até dó Quando é assim Porque tá vendo Que tem o MS Aí que tem escrito First Love Tem o espelho Mas dá uma dó Quando esse aqui vai sumindo Ah Aqui também tem escrito o nome E aqui é a marca dela Aqui atrás São todas as especificações E aqui Blush Me Mari Saad By Oceane Esse blush aqui É cremoso Blush stick Eu gosto bastante De blush Assim Tipo Verão Sabe Praia Dá pra você passar Como sombra também Então eu gosto Bastante E vou aplicar Do lado de cá Gente Pigmentado Bem pigmentado Olha isso Ficou tipo bem Chinelada na cara Olha Eu passei bem pouquinho E olha o tanto Que ele já Pigmentou Já trouxe a cor Então ó Esse aqui É o First Love E esse aqui É o Céu Acabou de acontecer um acidente Caiu Deu uma amassada Ai gente Bem minha cara mesmo Deixando o negócio Cair no chão E estragar desse jeito Aff Que ódio Enfim Esse dedo já acontece Voltamos aqui Então Para a cor Blush cremoso Eu gosto de aplicar Com dual fiber Assim É Porque eu Não sei Eu acho que ele Pigmenta melhor Ele Pigmenta não Eu acho que ele Esfuma melhor Sabe o blush Então Essa é a cor Do blush cremoso Da Marisati Paletinha For Glow Fiz o swatch Para mostrar para vocês Sobre as cores São cores que eu não Não tinha É bem diferentão Esse Sugar Glow Ele tem tipo Um Um dourado Sabe assim Com um brilho Um pouquinho mais Clarinho Esse Obsessed É bem mais Acho que dá Bem para misturar Com blush Por exemplo Mas fica bem bonito Em pele negra Esse Soft Gold É bem mais Para o lado Do dourado Assim É o tipo De tom Que eu gosto Golden Hour Mesma coisa Dá para usar Bem ele Com blush E o Sugar Glow Que eu também Gostei bastante Vou usar então Para ficar um pouco Mais diferentão Esse Sugar Glow Ó Vocês estão vendo Conseguem ver Eu amei muito As embalagens Gente Olha Esse aqui Também tem espelho Assim Eu gostei Não é que eu não gostei Achei bonito Mas Eu estou tendo Que dar uma forçada Assim No pincel Não sei se é porque Eu estou indo Meio que com medo Porque os blushes São bem pigmentados Estou com medo De ser pigmentado Também Achei que com o dedo Passando com o dedo Pigmentou bem mais Do que Passando com o pincel Isso é um problema? Acho que não Então a gente pode Umedecer o pincel Para poder vir mais Forte e tal Acho que Dá para usar bastante E eu gostei bastante Dessa cor Essa Sugar Glow Vou fazer os olhos Como eu disse Eu já tenho Resenha Das duas paletas Aqui Então vou fazer Uma sombrinha Aqui e tal Vou ficar bem bonitinho Para a gente vir Para eu vir Com a sombra líquida E o delineador Voltei Fiz um marronzinho Aqui nos olhos E vou usar então O citrine O que eu vou fazer? De um lado Eu vou fazer Usando o aplicador mesmo Não Não vai dar certo Vou vir com o pincel mesmo Para espalhar esse produto aqui Eu ia fazer De um lado com o pincel E do outro com o aplicador Mas Não rolou não Pelo menos para mim Olha gente Aplicado De um lado não tem Do outro tem E Eu acho que brilha Muito assim Do nível A câmera não está conseguindo Mostrar O tanto Que brilha Este produto Uma coisa que eu notei Ele meio que dá Uma secada Meio rápida Sabe? Então Aplica E já espalha Já com o pincel Com a mão Com a mão também Já testei E sei que funciona E vou fazer A mesma coisa Aqui embaixo Só que aqui embaixo Eu vou usar Com o próprio Aplicador Olha Acho que aqui embaixo Não para vocês verem Em relação ao brilho Que eu falei Delineador Olha como é A ponta E Nossa Super reto Mas olhem a cor É bem Bem roxo Bem violeta E ele tem uns brilhos Sabe? Ele não é Opaco Não Ele é bem Cintilante Mesmo Finalizei a maquiagem Passei um gloss Bem bonito E bastante Máscara de cílios E vamos Vamos então Ao meu veredito Sobre os produtos Da Mari Saad Vou começar então Falando dos blushes Blush em pó E blush cremoso Nesse quesito Mari Saad Não decepciona Como eu falei É bem a marca registrada Dela É usar blush Blush bem marcado Eu gostei muito Do First Eu Acho que eu passei Ainda um pouco Desse cremoso Porque né Eu tenho um pouco De receio Mas os dois blushes Muito bons Bem pigmentados Embalagem boa Achei essa embalagem Do blush cremoso Bem bonita Apesar de eu ter Dado uma cagadinha aqui Mas a culpa foi minha Bem bonita Bem boa E tem bastante produto Olha isso Tem bastante produto Então É um produto assim Que vai durar bastante É um produto muito bom Pro verão Dá pra você usar na praia Dá pra você usar Como sombra Eu gostei demais E o blush também Fiquei louca Querendo os outros Amei muito Que tem um espelho Amei a embalagem Que é pequena Eu gosto muito Desse material Que é papelão Mas um papelão Bem bom Bem reforçado Porque acrílico Quebra Eu tenho vários blushes Aqui inclusive Sem a parte de cima Que quebrou Sabe Então eu gostei muito Das embalagens Fora que Como eu falei Acompanha as sombras Então Enfim É bem característico Da identidade visual Da Mari Saad E eu amei Esse First Love Que é esse lado de cá Do lado de cá Tá o cremoso Eu gostei muito Com certeza Vai ser um blush Que eu vou usar bastante Sobre os iluminadores Mesma coisa da embalagem Achei a embalagem Boa, pequena Cabo na Necessaire Também tem um espelho E tem quatro cores Que eu achei bem legal Essa questão das quatro cores Dá pra usar como sombra também Sempre dá pra gente diversificar Não usar só como Como o iluminador Então dá pra usar como sombra E tal Eu só achei essa questão Do pincel mesmo Que eu contei pra vocês Porque eu olho no swatch aqui Eu vejo que tá bem mais pigmentado Eu fiz o swatch com o dedo Eu vejo que tá bem mais pigmentado Do que com o pincel Mas Então tipo Dá uma reforçadinha Usa Bruma, né Dá uma molhada no pincel Com bruma E vem Que eu acho que vai dar bom Mas assim Gostei das cores Eu acho que eu vou usar bem pouco Esse Obsessed aqui Porque realmente É bem escuro Pro meu tom de pele Esse Sugar Glow E esse Golden Hour Eu acho que eu vou usar bastante É prático, né Tem quatro cores Dá pra você usar tudo Dá uma misturada Enfim Gostei Sombra líquida Já quero as outras cores Eu gostei bastante Principalmente aqui embaixo Eu gosto de dar esse toquezinho Aqui embaixo É E é uma sombra Como eu falei Ela meio que seca rápido Então você passa E já vem esfumando com o pincel Aí você vai construindo camadas Eu gostei bastante É o brilho disso Tá dando pra ver Da câmera Então Eu assim Já quero As outras cores Esse aqui é um douradão E tal Então Enfim E caneta ou delineadora Eu prefiro delineador em caneta É Foi o jeito que É o melhor O melhor tipo de delineador Que eu Gostei Que deu certo pra mim Tem muita essa questão também Tem gente que gosta do gel Eu não me adaptei Eu prefiro a caneta Amei a embalagem Assim Achei muito de rica Amei que já vem a cor aqui Então você já sabe Se você tiver todos Você pode deixar todos assim Tipo Num lugarzinho Num recipiente Então dá pra você Ver as cores e tal A aplicação Muito fácil É muito macio Sabe É Tipo Você encosta Já sai É porque eu fiz bem fraquinho aqui agora Eu amei É muito fácil de aplicar Dá pra fazer um gatinho A ponta é bem fininha Então Nossa sim Já quero as outras cores Pelo amor de Deus Mari Saad O que foi essa caneta delineadora Eu curti bastante Bom Então é isso Esse foi o vídeo Com os novos produtos da Mari Saad Que eu adquiri recentemente Claro que por mim Eu teria todos os produtos dela Mas gente Né Não dá A gente ainda não é patrocinado A gente ainda não ganha press kit Ainda Mas O que eu posso dizer É que Mari Saad Como eu disse Ela é muito boa no que ela faz Ela é uma ótima maquiadora Ela ensina muito bem sobre isso E os produtos dela não seriam diferentes Não é mesmo? Eu acho que O que eu mais gostei assim Da Mari lançar a sua linha É que ela foi contra assim As pessoas lançam base Lança corretivo Lança pó E não sei o que E ela veio com espondinha Paleta de sombra Blush Iluminador Então eu gostei bastante Eu acho que futuramente Ela pode vir com base Futuramente ela pode vir com corretivo Pó e tal Essas coisas de preparação de pele Mas blush Iluminador Assim É bem cara De Mari Saad E a Oceane também Mesmo se você comprar Produtos deles Que não são Produtos dele né Da Oceane Que não são da Mari Saad Também a qualidade é muito boa E o preço Assim Tem coisas que são mais caras Mas tem coisas que são acessíveis Então vale muito A pena Mesmo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixa muito joinha Nesse vídeo Porque você me ajuda A divulgar o canal Comenta aqui embaixo Se você ficou louca Em algum produto Falou assim Raíssa Eu não queria esse produto Agora eu quero Comenta aqui embaixo E compartilha com aquela sua amiga Que ama a Mari Saad Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo